Equipem fiquistas, hoje é dia de jogar com o AEK de Atenas. Agradeço a todos os que têm acompanhado, têm subscrito. O canal tem aqui um pico de visualizações e subscrições. Muito obrigado a todos por vocês e quero relembrar mais uma vez e vou deixar aqui umas imagens de como vocês podem fazer para além do registro, o download da aplicação do 1xbet tanto para o Android como para o iOS que no fundo é sempre o mais difícil porque são aplicações que não estão nas stories do Android ou do iOS e por isso tem de ser feito o download de outra forma. É totalmente seguro, totalmente tranquilo, gratuito. Aproveitem porque vão, com essas apps, conseguir visualizar os jogos gratuitamente com um bom streaming, sem qualquer tipo de problema. Mais jogos nas apps do telemóvel do que no computador que apesar de também poderem ver no computador mas deixem aí os passos como fazer o download. Aproveitem e também podem fazer o registro e fazer a utilização como site de apostas porque também têm boas odds, podem fazer boas combinações e obtêm resultados bastante maiores com o mesmo dinheiro que fosse apostar noutros sites. Portanto, aproveitem isso mesmo. Se tiverem dúvidas, podem também deixar nos comentários. Agradeço a todos mais uma vez. Benfica, um 2x0 fora, solid. Boa sorte, Benfica. 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 Tchau.